Sabe como é que originou esse negócio de orquestra? Bom. O que é uma orquestra de viola? São pessoas de níveis de escolaridade diferentes, faixa etária diferente e nível sociocultural diferente. E, no entanto, se reúnem em torno de algo. Eu amo isso aqui. O dia que sair daqui eu vou chorar muito. Essa aqui é a primeira moda de viola gravada no Brasil. A partir do momento que a gente começou a ver a exigibilidade do mercado, aí a gente começou a perceber que tinham pessoas com potencial para você poder ir além. Dentro de mim eu tenho viva essas coisas do neve, da roça. Sempre fiquei ponderando o sentido de, poxa, tem outros coletivos de música, né, que não tem nada a ver com a viola e tal. E como é que esses grupos funcionam? A orquestra está na estação e canta a estação. Lembranças que não saem do coração da gente. Até hoje. E aí E aí E aí Amém.